E aí Pra cima Vai curou Vão curou Vão curou Vão curou Vão curou Êêê moleque Êê moleque Êêê Vamos aí Eu tenho um cara Tá A escola de ator, a escola de ator ali do Lutardo, da era, muito bom! A escola de ator ali do Lutardo, da era, muito bom!